Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias no ramo de IPG. Calma, calma. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida. Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Ai, acompanhou. Aí é o homem. Aí é o homem. É o homem. A campanha tá tomando. Vai, caralho. Vem. É aqui. Vai, Marraia. Olha aqui, vai ser o seguinte. Pabllo e Marraia só fala bonito pra impressionar o homem. E eu? Você fica calada que a cara impressiona e aí você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia quando trabalhava de doméstica na casa do patrão? Fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom, por aqui, pode entrar. Ah, com licença. Com licença. Tudo bem. Tudo bom. Que bonita a sua casa. É, muito. É meio roots. É ruim, é roots. Adorei. É ruim. É muito dente. Essa aqui, na verdade, é minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, o Pablo e o Marraia. E a minha secretária, a Marinette. Oi, sua expansão. Não, é obrigado, prazer, gente. Que gente bonita. Com licença. Por acaso, aceitarias umas xícaras de cafés? Eu não tomo, na verdade, nada quente. Eu quero um copo de água. Se você não me servir, claro, um copo de requeijão que eu não gosto. Mas tem uns copos plásticos também. Pode usar copos plásticos. Plástico, não. Eu não como plástico porque eu tenho medo de machucar as tartarugas. Vamos fazer o seguinte. A gente pode cancelar a água, não tem problema. Eu fico sem água. Mas eu queria saber o que vocês falam, assim, meio enroladinho. Parece que vocês têm uma descendência portuguesa. É. É. É sim. É, é. É verdade. Na verdade, graça, esse nome é de uma descendência grego-portuguesa. Me cheira. Sim. Jura. Gra quer dizer mulher de Lisboa. Sá quer dizer guerreira das águas. Que engraçado. Odoana. Oi. Mas assim, essa coisa que a senhora falou é Iemanjá, né, não, senhora? Mas não sei se tu sabes que Iemanjá é portuguesa. Ah, é? Ela falava, é... Tu podes trazer a flor no barquinho? Ah, entendi. Dona Graça, me desculpa, mas a senhora me falou que a senhora tinha uma empresa maravilhosa, tá? Que a empresa da senhora dava muito lucro, tá? No entanto, a senhora continua morando aqui numa favela, quer dizer, comunidade. Estranho, né? Estranho, né? Estranho é a quantidade de tique que tu tem, né? Bom... Não, eu entendo. Eu fui só um pouco brincalhona. Imagina. Mas me fala uma coisa. A senhora, por acaso, tem mais filhos? Na verdade, eu tenho um filho homem, um varão da casa, né? Só dá orgulho. Alelu! Chegou na hora. É, percebeu. Tudo bom? Mãe, deu super certo o rolê lá do curta. Ô, Michael, você não perceberdes que temos visitas? Gente, e como não perceberdes? É essa arcadista. Marco Marrone Jackson, você? É Duda Calil. Duda Calil? Eu acho que menina, que cabelo lindo. É jojoba. Jojoba? Não, não. Desculpa, desculpa. É ficar corrigindo aqui a senhora na casa da senhora mesmo. Mas não é jojoba que fala, tá? É, a gente fala de jobs. É de jobs. É, porque é importado, tá? Ai, mami também usa tudo importado. Jura? Importado do bar do canário. Ai, mami. Ai, 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 que receba. Tá na tua boca? Gente, que receba. É que na verdade é artista, né? Entendi. Tá fazendo um filme, um personagem. Vai fazer. Ai, ela é atriz? Aham. Que filme que ela tá fazendo? É Senhor dos Anéis. Então vamos trocar um pouco de roupa? Pra casa da roupa? É, sim. Ô, Marinette. Senhora. Marinette? Calma aí. O que tá acontecendo aqui, gente? Isso é uma pegadinha, né? Não, não, não. Vem. Vambora. Vambora. O que que é Marinette? Vambora. O que que é Marinette? Vambora. 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 Meu Deus. Porra. Gente. Tá tudo bem? Vambora. Tá tudo... Eles fazem circo. É circo. Ah, era uma cena. É acrobacia. Nossa, eu achei muito bacana. Que barato. Eu tô gostando da empresa da senhora. Que bom. Bom, mas agora que estamos assim a sós, eu queria saber da senhora mesmo, que é a proprietária da empresa. Eu queria que a senhora me dissesse assim, qual que é a curva de lucro da empresa? Qual que é a renda fixa da sua empresa? A renda, quando é fixa, ela não é móvel. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, senhora? Como é que tá? Tudo bem, na graça de Deus, que vem me protegendo na minha vida inteira. Mas é que a senhora acho que não entendeu. Eu tava querendo saber, assim, qual que é, tá, o perfil do investidor da empresa. O perfil do investidor? É isso. Caramba, então. O perfil do investidor é um perfil bem independente e às vezes não tão... Como assim o perfil que o senhor quer dizer do... O senhor diz perfil de Insta, Face, assim? Desculpa, eu tô achando tudo muito divertido. Olha, a sua casa realmente é maravilhosa. Mas eu tô me sentindo um pouco palhaça, porque vocês estão fazendo gracinha comigo. Ele tá de brincadeira? Marinete! Senhora! Não, grita, porra! Traz o salome. Tá aqui o salome. Inteiro? Salome inteiro? Ai, que é fatia de fatia! Eu prefiro salame inteiro. Eu também, eu também. Não, acha que tá maluca bebendo água na boca, porra? Ô, mãe, tô fazendo o que a senhora mandou. A senhora falou o quê? Brite, faz tudo o que eu fazer na cara da minha patroa. Só falta eu jogar a terra pra bota o pete. Caramba, isso, né? Por isso que o gargalo fica com esse cheiro imundo de baba. Ai, cre... Ai, que nojo! Eu escutei uma coisa interessante, enquanto vocês estavam discutindo aí, eu fiquei pensando assim... Ela, por acaso, chamou a senhora de mãe? Sua mãe? Ih, irmã... Ela, por acaso, é sua filha? Não. Não. Não, tá me duvidando? Não, a senhora tá me falando, eu sei, eu acredito. Ela não tem necessidade de mentir. Não, mas é que ela chamou a senhora de filha. Ela não é minha filha. Eu quero que tudo mais sagrado que Deus... Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. A partir de hoje, eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Parabéns, graça. Parabéns, viu? É, parabéns. Não dá, não. Só tem esse aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo! Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária, que lá o dinheiro tá enchendo sal. Tá vendo? E outra coisa, diante, 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 eu fui comprar uma alface, uma alface que era orgânica, roxa, crespa americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ah? Vambora ajudar na cesta antes que a cliente chega. Vambora. Tá, o que você falou que tinha na cesta? Eu falei que tinha ovo, laranja, couve. Mãe, por amor de Deus, a gente não temo nenhum desses ingredientes aqui em casa. Pobre tem tudo porque ele tem criatividade. Tá bom? Gente, o que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer, mãe. Olha, isso aqui a gente vai coisar. A senhora vai pintar o ovo de codorna de branco? Não, eu não. Ah, bom. Vocês. Olha aqui, eu quero saber o que tu vai fazer com a cor de manteiga, que não tem aqui. Ali, aquela folha ali, que eu comprei lá no Mercadão, 1,99. Ah, isso aqui? É, é. Meu Deus do céu, é de plástico. A cliente pode passar mal se você botar esse negócio na boca. Tu vive colocando o prático na boca? Porque é importante a prevenção. Vem, Maicon, vamos produzir. Vamos produzir, vamos produzir. Vamos produzir. Ah, só que você já tem o ocado, já que eu tava fazendo lá atrás. Cunhada. Ih, meu Deus. Batem a porta. Batem a porta. Quem é? O senhor não ouviu? O senhor não ouve? O ovo? O ovo? Ajusta o aparelho. Marraia, coitada. Gente, resolve aqui no ovo, pelo amor de Deus. Eu paro a senhora. A gente não temo laranjas. Dá um jeito, inventa. Criatividade. A mãe já produziu alguns. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Vai, faz a posição de verão. Ah, graça. Tudo bom, tudo bom? Olá. Com licença, gente. Aleluia. Tudo bom? Oi. Como vai? Ah, tá. Oi, gente. É, tudo bom? A gente tava aqui fazendo só a cesta, viu, moça? Fica à vontade. Aqui a gente trabalha em família, viu? A Sarah, ela abre o buraco, aí o Maico dá a sementinha, a Marraia arroça a enxada e a Brite espanta a praga. Ah, Marraia, não é? Marraia. Marraia. Entendi, entendi tudo. Prontinho aqui. Ah, obrigada. Tem que pagar antes, tá bom? Claro que fica. É, claro, né? Olha, tá aqui. Sexta cara essa, hein? Parece um sábado. Ó, aqui tá a sexta, tá? Pode ir embora. Não, deixa eu dar uma conferida primeiro. Deixa eu conferir. Gente, o que é isso? Olha o tamanho desse ovo, pelo amor de Deus. Ué, meu ovinho é pequeno e é gostoso. Tá vendo? Pera aqui. Pera aqui. Pera aqui, pera aqui, bichinho. Ela é incontrolável na questão sexual. O que que acontece? Eu vou te explicar a coisa do ovo. O ovo é uma situação bem triste. Aqui, a nossa galinha, ela tem um problema. Olha, eu não gosto de mentir porque eu acho que é coisa de Deus. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. A galinha, ela é uma galinha orgônica. Então, ela é criada solta. Só que, às vezes, o quê? Prende o intestino. Aí, eu vi, ela tava num cantinho assim. Se inquieta, você fez... Ah! Quando saiu, saiu esse ovinho. Eu respeitei. Pera, espera. Só um minutinho. Isso aqui, gente, o que que é isso? É um leque? Isso não é couve. Olha aqui, tá brilhando muito. Parece de plástico. Isso é couve-manteiga. É. Manteiga mineral. Couve-manteiga. Sei. Ah, olha aqui. Eu pedi laranja, isto é pera? É laranja pera. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, hein? Não, se quebrar minha mesa, vai comprar outra. Eu quero meu dinheiro de volta, senhora. Não vou te dar. Sexta está aqui. Se não está te agrado, problema é teu. Eu vou cá para outra. Graças a Deus. É isso sim. Revolve o dinheiro dela. Não vou te devolver. Nossa senhora é muito equivocada. O que que é? Você falou o que? Equivocada. Ah! Não devia ter falado isso. Quem que é equivocada? É. Tu no meio desse sol de 78 graus numa favela com uma cachecol. Ah, bicha. Problema de voz. É, problema de voz. Olha aqui, eu vou trazer a vigilância sanitária nessa caixa. Vai presa, eu vou trazer. Vocês estão. Vai, bicha. Volta aqui. Eu vou voltar aqui, porque Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Eu quero que desveja mesmo. Falta de respeito. Mãe, pelo amor de Deus, estou comendo agora. Já imaginou algemada? Eu não consigo pensar. Qual é o problema, então, algemada? Tem uma coleção de algemas dentro do quarto? Qual é o problema? É diferente. Ah, então tu está vendendo leite agora? Porque aqui na comunidade está faltando. É, só não está faltando vaca. Olha aqui, eu queria que tu me ajudasse a abrir meu negócio. Ô, dona Grácia, com todo respeito, a senhora ainda dá um caldinho, mas é que a senhora tem idade de ser minha mãe, né? Não dá. E qual é que é o problema? Um monte de artista pegando novinha aí, por que eu não posso? Estou falando de outra coisa, estou falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra, eu entro com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa. Eu sou bom de venda. A senhora é boa de produção? O quê? Cada esguicho é um litro. Ô, mãe. Tranquilo. O que é? Mãe, vim cá rapidinho. Só um instantinho. Olha aqui, eu sou a pata, tu não faz de sonsa, não, hein? Eu quero parar com ela, tu vai lá. Ô, mãe, pelo amor de Deus. O que é? Tu tá maruca. Maruca, por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Ô, mãe, isso é o erete materno. Você não pode vender, isso é crime e outra. Tu não pode pegar teu o erete materno e dar pra outro humano, não pode. Eu sei, ó, mamãe tem um cão. Graça! Graça! Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô. Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brite. Ah, é natural, porque meu doce, né, é muito gostoso, quem tá acostumado quando come se lambuça. Ô, mãe, é, pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada. Tô com comichão. Eu tô sentindo uma coceira até lá, não. Chato, né? É chato. É muito chato. Não, não é muito, eu tô falando chato bichinho mesmo que dá na coisa. Não, eu sei porque eu já tive, eu tive uma ocasião dezembro de 87. Eu era a amiga de um jogador de futebol. Quem? O Marquinho, o pé de bola e o Machadão. E aí o Machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha, não era tão, era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem. Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca. Não, não importa. Graça, olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar. Tá bom. Processa. Tá? Cadê a Swellen? O que que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira. Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua, ela tem um esporão aqui, ó, tem uma congência. Que era só eu fazer aqui, ó. É palhaçada, uma raia. É palhaçada. O que que tem, garoto? É eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe. Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso. É, caraca, o dinheiro tá aqui. Cadê o dinheiro? Ó, dinheiro. Eita, que glória! Vendeu o estudo! É, glória! Uma lista de novos pedidos aqui, ó. É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver. Tá vendo pra quê? É, não sei ler. Pois é, me dá. Negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar. Não vai descansar, não. Acabou o trabalho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me pedir. Ih, meu Deus, sapatão tudo invocada. Pô! Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Bahaya? Porra! Maia, a gente escolheu um job com a Geralda, sabe? A gente tá dando like no site dela e falando bem, elogiando as massagens. Ela tá pagando, eu pago o dobro. Tá bom? Vocês vão lá e vão dar de like das coisas dela. Tá bom? É isso que eu quero. Mário, você sabia que o meu sonho na minha vida era ser massagista? Sabe, eu descobri que eu tenho a dinâmica do toque. Ô, Michael, olha só, eu tô tomando um porre de felicidade. Cara, o estoque do meu bar tá quase acabando. O povo faz massagem lá e depois acaba de se beber cá. Ah, que bom, né? Calma, calma, gente! Calma, calma! Tem que pegar a senha. GG, até eu tenho que pegar a senha, menina. Eu tô com uma dor. Eu desloquei o meu cóccix. E tô com muita, mas muita dor no meu osso sacro. Mas no teu sacro, eu não mexo, hein? Credo! Tá limpinho, garota? Ei, aqui é Brasil, Geralda. Será que não consegue um esquema não pra eu furar essa fila? Bom, você sabe que tudo aqui tem um preço, né, Marta? Bom, tu vai ter que divulgar pra tua mãe é que eu sou a melhor. Não, tranquilo. Olha, você devia trabalhar no governo, Geralda, que você sabe o esquema dos esquemas, hein, safada? Eu vou subir, eu vou subir. Ai, gente, com licença, tô cheia de dor. Com licença. Relaxa lá. Amor, você toma um golinho pra se decorar. Você pediu e eu descobri o segredo da víbora da Geralda. Calma, não se assuste. Tá aqui. Meu Deus do céu, era com isso? Mentira que a Geralda amolece as carnes dos clientes com esse batedor de bife. Mentira. Olha, eu amoleço com outra parada. Com o quê? Ai, que medo. Verdade. Funciona. Chega. Chega. Olha aqui, eu quero saber quem é que vai querer fazer a massagem. Eu não vou, não vou, não vou mesmo. Olha, só, Guilherme, eu podia até ser só cobaia, mas esse amassador aí pode machucar meus músculos, né? Não é, não vou, não. Posso. Porra, né? Não sabe usar. Espera, ô, moça, vem você, vambora. Ei, 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 peraí. Vambora. Tanta gente aqui, por que eu? Porque você já tá numa idade. Se der merda, a gente já ajuda a Deus, já leva pra cima. Vamos. Vai, espera. Chega pra cá. Manhã. Oi, oi, filha. Aqui, ó, vou dar uma descansada e eu tô moída, sacou? Pra mim já deu. Vai lá, vai lá descansar, vai. Também tô moída, sabia? Nossa, não quero descansar. Posso não abrir a porta então? Chamar mais um? Pode ser, mas é a última, tá? Eu que tenho dinâmica do atendimento, eu tô sem tempo. Oi, pode entrar. Ih, essa daqui eu conheço, hein? Ó, se for a Alzira falar pra ela nem vir, porque a Alzira agora fez promessa, não tá tomando banho, tá com uma quicila forte pra cacete. Ui, que chora, cara. Não é Alzira não, mãe. Meu Deus. Sou eu, graça. O que tu tá fazendo aqui, e aí? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pra descobrir o que tu tá fazendo pra roubar o meu posto. Olha aqui, espelho, espelho meu. Será que todo mundo toma conta mais da minha vida do que eu? Porra, coisa chata. Olha aqui, a gente só pode receber os clientes que paga, tá bom? Eu paguei. Ela pagou? Ela pagou? Pagou, mãe. Então vai devolver o meu dinheiro pra ela. Não vou devolver nada, porque tá no site que a gente não devolvemos dinheiro. E eu quero fazer a minha massagem. Tá bom, então tu quer a massagem? Quero. Então tu vai receber, pode deitar aqui. Deita. Deita aí, vambora. Eu vou cantar um mantra. Vá. Muda o mantra. Martela, martela, martelo, martelão. Olha... Ah, eu sabia. Quem é? Eu tinha certeza que era o meu batedor de bife. Meu batedor de bife, tu compra qualquer camelô a 1,99? Eu... Mentira, sua. Sua mentirosa é o meu. É, é pra falar a verdade. Então eu vou falar. Esse batedor de bife veio na cueca do Maico, de onde não sai nada que presta. Mas onde entra muita coisa boa. Mas eu vou usar pra que isso, se você espantou todos os meus clientes? Pra bater bife. Olha só, nem olha pra mim, hein? Gente, vamos parar. Vamos para essa confusão. Não tem advogado, não. Que confusão. Você que faz a confusão, Geralda. É você que faz a confusão. Eu sou pobre, mas eu tenho a direita, senhora. É você que chega aqui em casa, não. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que confusão é essa, Geralda? Eu tô fazendo a minha massagem com a Sonara, tentando relaxar, eu quero paz. Fica essa confusão aqui com a palhaça dessa. É, gente, eu já tava com a mão toda lambuzada de creme, né? Oh, delícia! Olha aqui, quer saber a verdade? Acabou. Acabou pra mim essa palhaçada de negócio de massagem, porque vem uns pessoal aqui que é porco, aí uns homens que tem uns pés fedidos, com uma virilha suada, com... Ah, porra, não quero mais. Pra mim acabou esse negócio de massagem. Oh, graça, me diga uma coisa. O que que é que você quer saber? Tu não se arrepende de nada? Me arrependo de não lamber a tampinha do seu iogurte que eu joguei fora. Meu compadre, quer mais uma branquinha aí? Para, compadre. Padre, ele falou. O caralho tem filho? Não, tem chifre. Graça, graça, tá sabendo? O mocinha me convidou pra ser o padrinho da chubaquira. Eu não sei se tu tá sabendo, tu tá sabendo? Que, na verdade, quem decide isso é a mãe? Olha que data vênia. O correto é o pai escolher o padrinho e a mãe escolher a madrinha. E quem disse que tu é o pai? Tá louco. Ah, poxa vida. Eu já tava me afeiçoando tanto a criança. É, eu acho que uma boneca, tá parecendo um parâmetro com criança. Ah, pra porra, pra porra. É, como eu não tive filhos, né? Aí eu pensei de dar a minha casa de saquarema pra chubaquira. Sim, é. Mas foi Deus. Olha, um dia desse ali na casa, a chubaquira tava correndo e falou, canalho, canalho, canalho. Quero ele papadinho, quero ele papadinho. Olha aqui, vem cá. Eu quero saber, essa casa de saquarema, o canário, ela fica perto do mar? Não, porque eu acho que é muito bom pra família, pra chubaquira, né, Brice? É, eu adoro o praia. Cara, adoro tomar os caixotes, sabe? Rorar na areia. Ô, mãe, tu lembra aquele dia que o tatuí entrou no... Eita! Eu vou fazer um contrato pra você assinar, pra ter a coisa... Contrato pra batismo? Claro, ué, a gente assina contrato pra casamento, não dá pra batismo. Tu acredita que o dia desse a chubaquira tava correndo aqui, e ela falou... Júlio, 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 júlio. Jura, júlio! Como assim, mãe? Eu já pedi faz um tempão pra ser padrinho da chuba. Eu não quero padrinho pobre pra minha filha, porra! Ih, pessoal, já estão na cerimônia, desculpa o atraso aí. Cheguei pra batizar a minha filhada. É... Hum, filha, o que tu fez? Que merda que tu fez? Pelo amor de Deus, Britney! Mãe, eu fiz tudo, gente, é que tu mandou, tu varou cinco horas, tu varou com o caralho, seis horas, tu varou com o baralho, sete horas, tu varou com o júlio, eu falei, todos juntos na reciclo para batizar a menina, não pode ter atraso. Ô, pera, que história é essa? Seu padrinho. Eu sou o padrinho da chubaquira. Não, não, padrinho da chubaquira sou eu. Olha só, é melhor tu vazar, senão a chapa vai esquentar, irmão. Ó, tu tá sabendo que eu tô aqui com a arma carregada na cintura, né? Cuidado que ele tem chifre carregado, hein? Ô, gente, que isso? Suzu, suzu. Que isso? Não, pera aí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Vocês iam começar o batizado sem o padrinho, eu? Não, no seu caso, tá mais pra madrinha, né? Eu, madrinho sou eu. Respeito, ô, Pará. Respeito que a madrinha sou eu, tá bom? Madrinha, aí eu tô todo confuso agora. É, o que que tá acontecendo, hein? Não, 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 pera aí, pera aí. O padrinho sou eu. Olha aqui o contrato aqui, na minha mão. Hein? Isso é um contrato de doação. Tá transferindo todos os seus bens pra Chubaquira sob a administração da Graça. Hã? Ah, tá? Ai, tava pressando meu pescoço. Mãe! Ai, tá vendo tudo preto. O Graça? Mãe! O Graça? Oi, oi. Ai, gente, qual que é o problema? Qual o problema da menina ter três padrinhos? Qual o problema? Porra, acho que ela tem três pais, não sei. Pronto. Então, quer dizer que a senhora agora virou empresária. A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia. Pior que eu sei, com o marido que eu tenho. Na verdade, tô querendo saber se você não quer trabalhar num restaurante do meu resort. Mas resort! Vamos comigo. Resort! Aqui na comunidade é resort, porque é tanta desgraça que se ri-sorte. Opa! Boa tarde, tudo bem? Gente, é aqui o resort da Dona Graça? É, é. Engraçado, porque disseram que era uma montanha cheia de verde. É cheia de verde quando não capina, né? Mas lá pra cima tu encontra também. Eu me chamo o Brit, já vim aqui pra receber vocês. Oi, oi, com licença. Com licença. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você vai, filha? Bonito? Tudo bom? Essa é a Márcia, minha esposa. Tudo bom? Como é que vai? Graças a Deus. Eu sou o Agnaldo. Que bom, que bom, Agnaldo. A senhora é a Dona Graça? Eu sou eu mesma, Agnaldo. Vocês devem estar assustados, né? A Brit? A Brit é uma espécie de carranca, tá? Aí a gente passa lá no corpo pra afastar o mau olhado. Vai, 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 vai. Precisa, Agnaldo. Isso, é. Tá bom? É melhor que só o grosso. E aí agora você está preparado limpo pra ter só o lazer, né? Vocês são um casal que vê por conta do anúncio, né? Somos nós. Ai, que pena. Porque nesse lugar o casamento de vocês está com os dias contados. Mas como assim? É contadas as diárias, porque aqui é um lugar mu... Vagabunda. Porque aqui é um lugar muito... É muito concorrido, né? Então assim, aqui tudo é contado. Tem a comida, né, Bruna? É. Mas no caso assim, a gente não está vendo ninguém aqui mesmo. Ah, porque eu não comentei... É porque o pessoal está tudo nos chaléses, tá? É porque aqui os chaléses é em forma de barraco. Pra manter a temática da favela. Incrível. A ideia é maravilhosa. Né? No anúncio tinha um tobogã. Eu não estou vendo o tobogã. Mãe? Tobogã? É, atrás da escada, ali na frente da casa da Regina, tem um tubo aberto. Que máximo! Mas dá na piscina? Não, no esgoto. No esgoto por conta da história. Só um pouco de humor. É pra manter a temática. Que ideia maravilhosa é essa que a senhora teve, hein? A minha ideia é que eu vou transformar isso daqui no empreendimento turístico. Ó, isso aqui tudo, ó. Comunidade. Empreendimento. Vamos lá. Vamos começar, vai. Tem que obedecer a ordem da direção, tá, mãe? Tá bom. Deixa eu só ajeitar meu busto. Vamos lá. Então... Vai. Gravando! Tá. Aqui a gente está começando um novo empreendimento turístico. Aqui vai ser o mais novo pão com açúcar. Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael. Eu, eu, eu. Melhor do que o pão com açúcar sou eu. Seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da padaria. É, né? Vem me mostrando a goiabinha, né? Não tem problema. Fica quieta. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Ai, mãe, tô fazendo nada. Não tô fazendo vídeo que vai atrapalhar. Por que tu não pode aparecer no vídeo? Porque o vídeo é meu. Pronto. Porque a empreendedora sou eu. Nossa, eu quero só aparecer. Vai, para aqui. Vai estragando. Vai, vai, vai. Continua. Mãe, não deixa você bater. Gravando. E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora. E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente. Braços abertos sobre a Guanabara. Exatamente. E as faveladas da urina aí dentro, fica comendo, aí vai sujar, vai ficar poluído igual a Guanabara, né? Favelada. Ô, dona Graça. O que que é? O que que é? Até achei uma ótima ideia chamar a galera para vir aqui, ver o morro, mas e o tiroteio? É ótimo, porque morro sem tiro não é completo. A gente vai poder cobrar mais, que é real. O morro não é... Abaixa, porra! Abaixa, Jussara! Abaixa, porra! Ela tá assim, ela acha que o tiro não... Abaixa, Jussara!